Do mar vem estrela confiante Traz no ventre a sorte grande O primeiro de um milhar Moça, cavo, ninho, cria a chance De nascer mil miudinhos Mas apenas um gigante Voa, faz durfar o céu a volta azul Que a água te abençoa Te navega leve ao sul Vai, mergulha e voa Vai zombar o céu a volta azul Que a água te abençoa Te navega leve ao sul Brilha, sol esquenta, areia branca Faz menina essa criança Ilumina o seu trilhar Vem cá, brisa mansa O mar te chama Faz do ninho uma lembrança Sai da terra, sente o ar Vai, mergulha e voa Nadadeira, empurra a areia Corra, camara cheia Vem pra te abraçar Tartaruga linda Tartaruga linda Bem-vindo Vai zombar o céu a volta azul Que a água te abençoa Te navega leve ao sul Vai, mergulha e voa Faz do mar No céu a volta azul Que a água te abençoa Te navega leve ao sul Vai, mergulha e voa Faz do mar No céu a volta azul Que a água te abençoa Te navega leve ao sul Deu mar É o fogo Deu mar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti